Ontem rolou mais uma edição do Baile da Santinha, desta vez em Montes Claros, Minas Gerais. Ofira agora os melhores momentos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não é não, pô, olha o negócio em cima aí mesmo, caraca. Olha o negócio, tá o negócio, tá partindo aquele negócio. Aí entende de cabelo mesmo. Todo mundo é não é pra você, tipo. Como tá lindinho a testinha. Os caras do negócio, deixa eu te falar um negócio. Sabe aquele negócio, aquele Ronaldinho, tipo assim, não é? Isso tem aquele espagoteiro antigo. Pô, olha. Eu usava demais as camisetas assim, viu? Baby Luke com a cota levantava e apareceu perto da barriga toda. Só que aqui a ideia é por dentro, senhoras e senhores. A ideia do Luke é que visa por dentro. Então, estilo é outro. Eu sou iguais. Eu sou iguais. Eu sou iguais. E tem a lição do lado verde? É igual, é. Eu sou igual? Eu sou pergadão. Eu sou pergadão, né? Bora, né? Bora. Primeiro baile da Santinha pós-carnaval. Trouxemos a estrutura de Salvador, viu? Primeira cidade a receber a estrutura do baile de Salvador, tá? Outras cidades, não fiquem chateados, que a gente vai chegar até vocês também. Primeiro baile da Santinha pós-carnaval. Quando a gente mora, vem com man как umagrinada. Aaaaaaah! Aaaaaah! E aí, é! Edu's cornaval! Edu comparado com uma colństina do curso... Quica E aí ô tô O que é isso? 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 O que é isso?